Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o Humrock fazendo mais um vídeo pra vocês e pessoal seguindo a nossa língua de dicas de subnáutica Hoje eu vou mostrar pra vocês o lugar onde pegar tudo isso aqui, todas as receitas, a batata, o lampião, essas plantas de enfeite Tudo isso que tá aqui, beleza? Claro, o canteiro interno e o externo A dica aqui que eu vou passar pra vocês é, melarmoni, é o melhor que tem cara, porque você vem aqui, enche o teu canteiro, você quebra um Vão cair quatro sementes, aí você pega mais três, consome, ou faz o que você quiser ali, a ordem não importa muito E você vai vir aqui e plantar de novo as quatro sementezinhas, por que isso é tão útil? Porque você pode fazer um canteiro desse aqui interno no seu Cyclops e aí levar, você vai ter água e comida infinita, beleza? Como eu falei, vocês vão pegar a receita do canteiro externo também, então você vai poder fazer a sua plantação aqui de bolsa de gel De cogumelo das profundezas e tudo mais que vocês quiserem aí, pra ter bastante recursos a hora que você quiser, beleza? Fiquei aqui galera, a marcação do LivePod 2, mas nós não vamos lá agora não, tá? Pelo menos não nesse vídeo, ok? O que nós vamos fazer aqui é basicamente irmos em uma das chamadas ilhas flutuantes que existem no Subnáutica, né? Olhando pra aurora ali naquele ponto de encontro ali, ó, tá vendo? Da aurora, terra seca a 1500 metros de distância mais ou menos aí Da aurora, lado direito, ó, temos uma ilha flutuante, onde vamos pegar todas as receitas, sala multiuso, observatório, caceta 4 aí E se a gente olhar pra esquerda, a gente vai ver a outra ilha que é a ilha da arma Entenda só isso aqui que fica bem mais fácil, beleza? Eu vou até lá, não tem mistério, seria o segundo tracinho à esquerda do SO É só ir até chegar à terra firme, beleza? Não tem mistério Quando chega lá, eu volto Já chegamos aqui, pessoal, o que eu oriento vocês é entrar por baixo ali pelo meio dela, tá bom? Porque aí a gente pega já o PDA, a marcação Ou que dê a volta nela inteira pra entrar lá por trás Porque a parte da base do meio, porque aqui são três bases, tá? Uma em cada morro e uma no meio E nós temos que ir em todas, claro, né? De toda forma, como eu disse, vá andando aí até encontrar as três bases Você vai encontrar todos os craftings, beleza? Eu vou andar aqui pra primeira e quando chegar lá eu mostro pra vocês Aqui, nesse ângulo que eu tô, a gente já consegue ver, ó A base lá do meio, tá vendo? Que na verdade tá atrás da ilha, do lado que a gente vem, né? Tá vendo? Lá da aurora tá pra lá E aí, ó, aqui, ó, tá vendo? A gente vem de lá Aí vem uma aqui em cima e outra lá do outro lado Pode tentar subir a Lyskiren também, pulando aí os morros aí, né? Mas vamos lá aqui, ó Chegando aqui já, ó, tá vendo? Rifle Stasis aqui também, caso você não tenha também, ó Tá vendo? Ih, rapaz, o que é isso aqui? Escureceu do nada? Ó, o que é isso, hein, cara? Esse jogo nunca para de surpreender, né, mano? Mesmo depois de você jogar várias vezes A gente sempre acaba se surpreendendo Ali, ó, tá vendo? O observatório ali Aqui tem caixa de comida, né? De água, aquela coisa toda Um PDA Aqui é a primeira semente, ó Aqui vem um canteiro interno Caso você não tenha, no caso nós já temos, né? Já mostrei em outro vídeo aí E aqui a árvore Lampião, né? Pra escanear, mas basta pegar um fruto aqui O que você não conseguir pegar com o esquerdo Você dá uma cortada aí com a sua faquinha Que aí você vai pegar a semente E leva o que você quiser levar, né? Claro que o ideal é a gente vai prezar pela alimentação, né? Que é o essencial ali Mas o visual também eu acho bem atrativo aí Caso queira, né? O reforço do casco E agora Vamos aqui, ó, tá vendo? A antipara Isso aqui é um reforço Que você coloca Como se fosse uma divisória de portas, tá? De um lado pro outro Que, se eu não me engano Eu acho que dá mais três pra resistência É legalzinho Tô pegando aqui agora O lofote também aqui, ó E agora olhando daqui, pessoal Nós vamos lá do outro lado, beleza? E quando chega lá Eu volto Chegamos aqui, pessoal Ó E aqui nós temos a batata inglesa Temos o Melarmory Mas não tem só aqui, beleza? Tem uma parte da ilha, né? Que a gente É da frente da ilha ali Só que a gente não tem acesso Porque ela tá em cima Que tem vários canteiros internos Com vários deles aqui Mas um só pra gente Já é o suficiente, né? Foi como eu falei Botão direito ali Pega as quatro sementes Batata inglesa Basta você pegar Uma vez só com o esquerdo Você já leva E aqui, claro, né? A cadeira do capitão Ali, o observatório De novo, né? Os PDAs Tudo que tiver ali, ó Vaso, por exemplo, composto Em alguns lugares A gente vai encontrar vaso chique Tudo que você, né? Pegar, ó Cadeira giratória, tá vendo? Que você não tiver Você escaneia, lógico Você poder aprender a recycle Agora, vamos lá no meio Já chegando aqui assim A primeira coisa que a gente já avista Além da sala multiuso Que seria aqui embaixo Caso não tivéssemos, né? Tem já uma recycle aqui Pra gente Se eu não me engano São isso As nadadeiras de alta eficiência Pra ajudar a nadar melhor Embora a gente vá usar realmente A de carga, né? Porque a de carga A gente recupera a energia Das ferramentas que a gente está usando Tem uns bichos aqui Você pode matar Só passar a faca aqui Algumas vezes já morre E aqui o nosso canteiro externo E claro, né? Se quisesse levar batata E outras coisas que não tem aí Beleza? Fique à vontade também Aqui nessa entrada Nós vamos encontrar mais um PDA E a nossa placa roxa Como assim? Rastejante da caverna Vai ser escaneado então Já que está travado aqui Está parado aqui Moscano vai ser escaneado E aqui a placa que eu falei, galera Está vendo? E claro Você vai pegar a parede viva ali Caso você não tenha Vai explorar Tem uma parte descendo ali Que tem um PDA E um bichinho Acaba surpreendendo E enchendo o saco da gente ali Mate o bichinho O bichinho fica na frente da placa Salve o jogo Volte E carregue de novo o jogo Que aí o bichinho vai sair da frente E você vai poder pegar o PDA Beleza? Está vendo ali o bichinho? Está vendo? Isso que eu falei Ele vem e te mata Aconteceu isso comigo também No save da live Você mata Ele cai em cima Você não consegue pegar o PDA Basta fazer o que eu falei Que você consegue Beleza? Vocês lembram da parte que eu falei? Está vendo aqui? O canteiro externo Com um mundo de coisa Para você pegar E essa parte Foi como eu falei Ela fica na parte da frente da ilha Está vendo? De lá que nós viemos Só que não temos como acessar Porque ela está em uma parte alta Não temos entrada aqui O subnáutico Sempre me surpreendendo E vou confessar para vocês Que é a primeira vez Que eu estou vendo Nessa parte da ilha aqui É muito interessante Galera o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Se foi útil Deixa o like É muito importante E se curtiu Se inscreva no canal Lembrando que existe Uma série de subnáutica aqui Beleza pessoal? E inclusive tem um episódio Onde eu venho aqui Nessa ilha Com toda a calma do mundo Mostrando Praticamente tudo Tirando essa parte aqui Agora que eu estou mostrando aqui Beleza por então? Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E... Fui! Fui!